Essa semana estamos comemorando oito anos do programa Bahia Motor aqui na TV Educativa. São 397 programas e quase 10 mil minutos falando sobre o segmento motorizado. Uma bonita história. Essa semana o programa comemorou oito anos de vida, com a marca de 397 programas exibidos para mais de 14 milhões de pessoas pela TVE Bahia, todos os sábados às 16h. Sobre o comando da jornalista Selma Moraes, o programa Bahia Motor vem trazendo para os lares baianos as principais notícias do mundo motorizado, com lançamentos de carros, motos e produtos. A equipe do Bahia Motor tem marcado presença nos principais eventos do segmento no Brasil e no exterior, com coberturas jornalísticas de destaque na imprensa especializada. Os resultados têm sido excelentes e a TVE está levando o conteúdo do programa para quase 417 municípios da Bahia. São cerca de 14 milhões de telespectadores. Ao longo desses oito anos, o programa Bahia Motor já lançou 397 programas, 10 mil minutos de exibições e mais de 3.500 reportagens. Estamos nas redes sociais com página no Facebook e canal no YouTube, onde já ultrapassamos 9 mil inscritos. E olha, quase 4 milhões de visualizações dos 1.407 vídeos do programa. Nesses canais, vocês podem acompanhar todas as reportagens levadas ao ar pela TVE. A equipe do programa Bahia Motor é formada pela jornalista Selma Moraes, por mim, Léo Bala, além de Nola Sacramento, responsável pela direção de todas as imagens do nosso programa. Também fazem parte da equipe o editor de imagens Luiz Alberto Miranda e o cinegrafista Fábio Filgueiras. Estamos percorrendo essa longa estrada há oito anos, numa forte e sólida parceria com a TVE Bahia, com o objetivo de levar para você as melhores reportagens sobre o mundo motorizado. E vamos juntos, em frente, em busca de novos desafios. E que venham mais oito, nove, dez, vinte e trinta anos, estaremos aqui com vocês. Legenda Adriana Zanotto